Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre Ramon e Sebum Isso porque recentemente nós tivemos um feedback do árbitro do Mr. Olimpia Que estava arbitrando Ramon e Sebum lá no Olimpia desse ano E ele explicou o porquê o Ramon perdeu para o Chris E o que o Ramon precisa melhorar para bater os 5x campeão Esse árbitro foi o brasileiro Tamer Elguinde Que recentemente conversou com Fabrício Pacholocchi sobre o assunto Confiram aí o que o Tamer disse Você acha que seria possível naquele conjunto do Ramon ter alguma coisa, ajuste? O que o Ramon teria que ter feito para conseguir o primeiro lugar? Olha, quando o Ramon entrou no palco Minha primeira impressão, e eu estava no meio de todos os juízes, era Uau! Ele melhorou muito o físico Melhorou bastante também até as poses dele, que era uma crítica Eu acho que ele ainda pode melhorar as poses Se você falar para mim, quem pousa melhor, ele e o Sebum, o Sebum pousa melhor Ele melhorou? Sem dúvida melhorou, mas ainda tem espaço para ele melhorar as poses Mas eu ainda acho que falta um pouquinho de maturidade muscular Particularmente você vê, por exemplo, o bíceps duplo de frente do Sebum comparado com ele Você ainda vê um pouquinho de superioridade na cintura, no V Eu acho que o Ramon está dobrando um pouquinho a perna dele E está deixando o corpo dele ficar um pouquinho mais quadrado Você vê, o Sebum está um pouquinho mais reto O que eu acho que alonga um pouco o físico dele, dá uma impressão um pouquinho melhor Eu acho que o Sebum com certeza merecia ganhar Eu acho que o Ramon fez um trabalho extraordinário Realmente agora ele está batendo na porta Não pode ser que o Sebum não estava preocupado com ele Com certeza agora ele está muito preocupado Quando tinha um degrau, agora... Agora esse degrau já quase não existe Ele ganhou, mas ele está com o cara atrás dele E ele vê que o Sebum, na minha opinião, quase conquistou já o limite do corpo dele Enquanto que você olha para o Ramon e você fala Espera, dá para melhorar aqui, dá para melhorar aqui Então realmente ele já se vê quase um favorito Porque ainda existe um potencial maior de melhora no Ramon do que existe no Sebum E aí amigos, o que vocês acharam da opinião do Pacho sobre o Ramon contra o Sebum? Comentem aí Continuando os assuntos sobre a class physique Ontem no Muscle Contest Fit Pira Gabriel Zancanelli venceu o tranquilo evento E garantiu a sua vaga para o Mr. Olympia de 2024 Uma coisa que a galera estava querendo muito ver Era o Zancanelli enfrentar o Urs lá nos Estados Unidos Inclusive, estava rolando altas críticas ao Zanca Por ter escolhido vir competir no Brasil do que enfrentar o Urs Então, em seu discurso após ser o campeão O Zanca mandou a real sobre isso Confiram só o que ele falou Estamos no físico muito melhor E eu sei que tem muita gente na internet falando Pô, o Zanca deveria ter ido competir lá fora Competir com o Anson E gente, vocês vão me ver competindo com aqueles atletas por muito e muito tempo Tá? Então, não é porque uma estratégia que alguém acha certo De eu ter ido competir lá fora Que isso vai atrasar o meu lado Ou fazer com que eu não confita Ou tenha oportunidade de confrontar com esses atletas Então, eu sei do meu trabalho Eu sei que eu sou novo Eu sei que eu vou evoluir muito ainda Como o Tami já disse várias vezes Eu não atingi meu potencial máximo E quando atingir Vocês podem ter certeza Que eu vou estar brigando com o Urs Com o Ramon Com o Sebum Com quem estiver no top 5 Que eu vou representar o Brasil Enfim, amigos Agora saindo da Classic Physique E indo para a categoria Open Vamos falar sobre o principal destaque brasileiro deste final de semana Marcelo Horce Que simplesmente deu um show nos palcos do Romênia Pro Pela categoria Open em sua estreia na Liga Profissional Meus amigos O Horce bateu de frente com o Top 13 Olimpia Sansão Dauda Em volume muscular E basicamente só ficou para trás em relação ao Dauda Nas pujos de costas O Horce ficou aí com a terceira colocação Sendo superado apenas pelo Dauda e pelo Beross Tabane Entretanto, ele venceu Nathan De Asha O Nathan que esse ano superou o Leandro Pérez e Vitor Boff E é um atleta ex-top 7 Olimpia, meus amigos O Horce também venceu o atual Top 12 Olimpia nesse show Que foi o Andréa Prest Ou seja, meus amigos Que estreia incrível do Horce E muitos estão dizendo Que foi a melhor estreia de um Open brasileiro da história O Horce ficou tão animado e feliz com seu desempenho nesse campeonato Que decidiu competir novamente na semana que vem Lá no Praga Pro E possivelmente aí Ele vai enfrentar esses mesmos nomes no show Talvez o Dauda pare de competir agora Para descansar o shape E o Beross Tabane Ele não tinha o visto ainda Para competir em Praga, né? Então a gente não sabe se ele vai pra lá Então se esses dois não competirem E o Line Up foi parecido com o da Romênia O Horce chegaria como favorito ao título Mas vamos aguardar Que ainda essa semana Deve sair o Line Up oficial do campeonato Mas e aí, meus amigos O que vocês acharam do shape apresentado pelo Horce nesse show? E quais são suas expectativas Para o futuro do Horce na Liga Profissional? Comentem aí suas opiniões Ainda neste show da Romênia Nós tivemos alguns outros destaques brasileiros O Kaique Pro ficou com a segunda colocação no show Perdendo para um atleta europeu Mas vale lembrar que ele já tem vaga para a Olímpia do ano que vem Pela vitória naquele show que ele ganhou antes do Olímpia No Lucas Garcia, o brasileiro da 212 Pegou um top 5 na sua estreia na Liga Profissional E mandou bem demais Na categoria wellness, Gisele Machado foi a grande campeã wellness E garantiu a sua vaga para a Olímpia de 2024 A Gisele que vem ganhando um número absurdo de pró-shows Do ano passado para este E se consolidando cada vez mais Com uma das melhores atletas wellness do mundo Leivina Barros na UOMAS Bodybuild Também foi a grande campeã do evento Apresentando um físico muito denso Ela garantiu a vaga para o Mr. Olimpia de 2024 E possivelmente seu primeiro olímpia da carreira Na UOMAS Physique A Carol Alves bateu na trave pelo título E acabou ficando com a segunda colocação Eu acredito que grande parte dos atletas Que competiram neste Romênia Devem emendar um praga pro Que é ali na Europa também E acontece no próximo final de semana Mas é isso aí rapaziada Por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação Se inscreva no canal Ativando o sininho Para sempre receber os nossos próximos vídeos E comentem também As suas críticas, sugestões E é claro Opiniões sobre o vídeo Tamo junto rapaziada E até o próximo E até o próximo E até o próximo